Tem extremos, né? De um ponto, não teve nenhum meio do caminho aí nesse meta, não? Não, não, eu quero algo, assim, virar o meta de cabeça pra baixo, tá ligado? Começando agora então, rapaziada, a partida de Navarro contra Rukia e que que é isso? Rukia tá insane. Lembrando que o Navarro já ganhou contra esse pick na mão do Typhie, e o Typhie que tava jogando de forma insana, utilizando bastante das plataformas pra se favorecer contra a Navarro. Agora vamos ver quem realmente vai levar a melhor desse confronto. Por enquanto tem um começo melhor pra Rukia, porém, Navarro não está tão atrás assim. Consegue side light neutral e side... O que que é isso, Mazinho? É, mostrando aí todo o seu poder, né? Quem é rainha nunca perde a majestade, né? A Scarlet, como sempre aí, destruidora, muito boa pra confirmações. E o Navarro entrou no clima ali, já no gás da Scarlet. Upa, aqui, vira a volta, hein? Rukia com uma neutral sig muito bem encaixada. Conseguiu garantir a confirmação, mas ó, já levou um danozinho na segunda stock, tem que tomar cuidado. Não pode deixar o Navarro gostar do jogo, senão ele vai só embalando. É, o pessoal já tá começando a pensar de jogar Scarlet vendo o Navarro jogar. Então, pô, e aproveita aí, acabou de lançar crossover também, pô, tá no momento da Scarlet. Pois é, nunca esteve tão visada como recentemente. Olha a neutral air, tentou neutral sim, tentou o Navarro, acaba não encaixando muito bem. Toma o side light, side light, neutral air pro recover e agora a Navarro encaixa, finaliza. Temos, então, uma vantagem de uma stock que tá no amarelo. Se o Navarro conseguir manter, aí pode ser crucial pra levar esse set. Nossa, o Navarro não para, é hit atrás de hit. Vai dando muito trabalho, o Hulker não consegue fazer nada contra essa Rocket, né. É uma rápida realmente muito difícil, porque tem esse alcance, deixa o adversário seguro, né, pra colocar os hits. Opa, boa, jogaram mais uma neutral sig. O Hulker usando bastante aí, né, as duas stock que a gente contou. É genial. Então, sempre utilizando muito bem, mas ainda assim, muito atrás do jogo, né. Navarro bem próximo de garantir a primeira vitória. Ainda assim, Hulker não desiste. É isso, a honra da Soul Society tá nas mãos dele. É muito o Koji, eu acho, que o pessoal faz bastante da lote dentro da SIG. Estranho, quer dizer. Vou passar de Light Sair, não pegou, acabou utilizando o Dodge na hora certa. Hulker, Navarro vai tentar fazer uma entrada, masinho. Hulker não desiste. Ali só a alma, só a capa do Batman, que ainda assim, insiste, não teve jeito. É um hit, o Navarro garantiu o jogo. Conseguiu encaixar muito bem, o True finalizou de forma perfeita. Abrindo o placar, fazendo um a zero. E agora, vamos pro segundo jogo, vamos ver o que vai trazer. Eu acho que temos, quem sabe, um mapa muito favorável pro Navarro. Porque, cara, ele escolheu o mapa... Quem dúvida agora, ele escolheu o mapa com menos plataforma ou com aquela plataforma ruim? Foi o mapa do Avatar? É, o mapa do Avatar. 3, 2, 1. Não sei se é tão favorável pro Navarro, mas provavelmente o Navarro, ele não quer passar porque ele passou contra o Typhie. Ele não quer utilizar tanto as plataformas. Foi uma medida de emergência, né? Mas se puder optar por não jogar lá, acho que ele vai preferir aí plataformas mais simples. Passa mais aberto. É, ou sem plataformas. Exato. Por incrível que pareça, eu não sei se é que ele acaba se destacando menos quando tem plataforma. Ou por conta de seu bode, pra ele ter passado por isso contra o Typhie, ele optou por escolher uns mapas que tem umas plataformas não tão boas assim. Vamos ver, né? O que a gente sabe é que já deu resultado pro Hulk aí que conseguiu sair à frente nesse primeiro... Nessa primeiro estoque. Vai trabalhando muito bem o seu Hammer. Vai deixando dano. Navarro tem que confirmar o quanto antes. Desarma, mas ainda permanece no jogo. Só o Navarro tenta buscar dar aquela puxadinha de downlight. Ainda assim... Down air, na verdade, né? Olha o downlight. Ser Navarro encaixando muito bem. Garante a finalização. Tá indo pro laranja. Agora já tá no laranja. É tentar manter, fazer um waypoint serve. É isso que ele busca. Foi pro side light, down air, que é truco. Foi pro down light, neutral light agora. Vai encaixando bastante dano. Tenta o neutral air, acaba não conseguindo. Fez um bom momento de waypoint serve. Ainda já garante mais dano. E no side air já leva pro vermelho. Vai mais na pressão. Tentando buscar essa finalização. E Huckia também não está muito atrás. Consegue aí causar bastante dano em cima do Navarro. O Navarro agora tem que tentar puxar uma finalização. Puxa agora com o neutral light. E garante a vantagem da partida. Mas mesmo assim tá muito próximo de ser finalizado. Não, mas é uma reviravolta, né? O Huckia saiu à frente desse jogo. Conseguiu descontar o primeiro estoque à frente. Mas o Navarro, na sua incessante busca aí pelo retorno, conseguiu levar pro último estoque. Que agora, ambos sendo finalizados, temos as estoques definitivas aí do jogo, né? Vamos saber quem vai levar essa segunda partida. Lembrando que o Navarro já tem 1x0. Pode abrir ainda mais vantagem. O Huckia igualar a situação. Opa, o Navarro vai pra cima. Coloca um bom dano. Ótima sequência. Mas agora vai ter dificuldade pra voltar. Acabou conseguindo mais neutral air agora. O Navarro tenta neutral light. Sai de air. Vai tentando causar um pouco de pressão ali no offstage. Acabou não conseguindo. Neutral light mais uma vez. Jogando um pouco mais safe. Troca pro Hammer. Vai tentar puxar um down light. Não consegue encaixar. Puxou down air. O Huckia tá bastante avariado. Toma, sai de air. Tenta o troll. E agora volta pra Rocket. Navarro, ele pensou se ia tentar contestar ou não. Preferiu voltar pros três, pegar uma arma. Ambos agora com suas respectivas ferramentas de trabalho. O Navarro vai pra cima com tudo e garante mais uma vitória. Cara, ainda fez pose pra foto, você viu? Então. O jeito que finalizou ali tava... Eu sempre falo, não basta vencer. Tem que ser com estilo. Com certeza. Vamos pro possível último jogo. O Navarro é o herói dele. Navarro é meu herói. É mesmo? Aí sim. Só pra saber, você apostou nele? Rapaz, a conversa tá muito alto nível pra mim. Aqui no chat, irmãozinho. Eu tô vendo ali dos otomanos ali, ó. Não é? Tô tentando entender o que gerou esse assunto ali do nada entre um jogo e outro, né? Rapaz, do nada os caras estavam falando do Império Otomano ali no chat do jogo, rapaziada. 3, 2, 1... Tá bom. Ele viu no Você Sabia. Essa é uma parte importante. Vim, não achou ok. Vambora. Olha o side light. Tenta uma entrada com down air. Já pega, aproveitando aí. O oponente tá sem dodge, mas acabou que o Hulk conseguiu converter em dano também. Tenta voltar agora pro side air. Recovery encaixa muito bem. Side light pro neutral air. Tenta o side air novamente. Da light air agora, por enquanto temos tudo bem comparado, né? Então, mas eu tô sentindo o Navarro com mais atitude, né? O Hulk tá sendo pressionado, tá só respondendo. Ainda assim, a partida é bem equilibrada. O Hulk fica desarmado. O Navarro tenta um gravity cancel ali com o SIG. Mas, ó, no pouso já garante a confirmação. Lembrando que mais uma vitória, Navarro avança pra próxima etapa. Garantindo aí, no mínimo, um top 3 no torneio. Rapaz, é a ascensão do menino Navarro. Opa, Hulk, calma, calma. Não fique nervoso. Não deixe o Navarro entrar na sua mente. É isso. Volta aí, reseta. Enquanto isso, o Bael já pede reembolso. É, galera do chat aí tá com... É fácil, né? Eu nunca vi um cara tão sensório de ver o Bael. Vai pedir reembolso lá pro Tigrinho. Que isso? Neutralcina, turma, vai seguindo pro Neutralware. Navarro vai tentando o side air na sequência. Já tá conseguindo causar bastante dano. Tenta mandar um SIG, não encaixa, vai pro side air. Agora, quase. Ele conseguiu utilizar o Dodge de uma forma boa. Neutralcina, turma, agora. Navarro fecha essa segunda estoque. E já assumiu uma vantagem muito importante dentro da partida. Galera aí das apostas, já começa a ficar triste. Navarro desponta a frente. Pode definir tudo agora, depende dessa última estoque. Hulk não desiste, vai indo pra cima. Quer reverter a situação, tenta mais uma Neutralcina, mas acaba sendo muito punido. Nossa, side light. Navarro insiste. Mas ó, bom momento do Hulk, hein. Entrou. Side air agora. Recovery não foi a tempo. Não dá um air. Navarro agora trabalha bem o dano. Já tá deixando alaranjado. Nossa, acabou batendo na quina ali. Navarro vai despontando muito a frente. Acabou sendo confirmado, mas ainda assim, só precisa de uma finalização, o que não é difícil pra Scarlet, né? O vermelho ali, cara, é a cara de... Cantou agora, o side air do Navarro é o que fecha. 3x0. Navarro passa pra Animation Final. Com grande honra, Navarro aí, hoje, fazendo a van. E aí, vamos lá. E aí, Obrigado.